Música Olá vizinhos, sejam bem vindos de volta aqui no 8.1 Gourmet E a receita de hoje será um drink para vocês aproveitarem esse feriado Esse drink se chama Tequila Sunrise e fica maravilhoso E ele parece o nascer do sol Vamos começar esse drink que é incrível Vou acrescentar aqui suco de laranja Uma dose de tequila Vou dar aquela mexidinha Vou acrescentar o suco no copo que eu vou servir E com muito cuidado, aos poucos eu vou acrescentando a groselha na borda do copo Música Pra decorar, uma laranja E por fim, se seu suco não estiver bem geladinho, acrescente pedras de gelo E vai ficar ótimo o seu drink Espero que vocês tenham gostado dessa receita E até o próximo vídeo, vizinhos! Música Música